Bom dia, bom dia a ouvir te agradecer, mais uma vez agradeço a oportunidade de poder divulgar aí para os nossos consumidores o horário, especialmente desse sábado, dia 28, quando o Brasil enfrenta o Chile. Vamos ter nesse sábado agora, então, um horário especial, o comércio vai estar trabalhando das 8 horas ao meio-dia. Então, queremos alertar todos os consumidores que antecipem um pouco as suas compras, então vamos estar trabalhando no sábado, agora, dia 28, quando teremos o jogo Brasil e Chile, das 8 horas ao meio-dia. É um horário especial, não só nesse jogo, como nos outros jogos também, se a seleção caso passe para a próxima fase. Isso, nos outros jogos, continua valendo o horário anterior. Como os outros jogos, quando os jogos forem às 17 horas, o comércio vai trabalhar até as 15 horas. Então, vale ficar atento aí aos horários especiais devido à Copa do Mundo. Sem dúvida, principalmente e exclusivamente em São Carlos, no dia em que o Brasil estiver jogando. Outra questão também são as ações que a CISC vem fazendo, agora associados, vem ajudando também na reforma do Cantinho Fraterno. Isso, isso daí foi assim... A diretoria se sensibilizou com uma solicitação do Cantinho Fraterno, essa entidade quase centenária, que abriga aproximadamente 40 idosos, e está, e definiu e decidiu que vai colaborar com essa entidade nas suas reformas, nas suas necessidades de reforma, desde o seu salão de festa e outras necessidades que eles vão ter. Então, nós estamos agora, já a partir desse mês de julho, adicionando R$ 7,00 na conta de cada associado, valor esse que será totalmente repassado para o Cantinho Fraterno. É um valor bastante pequeno por associados, mas que juntando com a quantidade nossa de sócios, dá uma boa ajuda para o Cantinho e para essa entidade tão importante que é o Cantinho Fraterno. Jornal DBC Web